Música Pedro, hoje passou então um projeto referente ao Castramoga, a questão dos animais de rua aqui no nosso município que tem participação sua, eu queria que o senhor comentasse para a gentileza. Eu gostaria de parabenizar em primeiro lugar o Portal Tri, o Portal do Jair, o Jornal da Fronteira, o Jornal Tribuna pela atenção que tem nos dado e para que nós possamos mostrar um pouco do nosso trabalho para a nossa sociedade que acreditou em nós e nos colocou aqui em frente a esses trabalhos. Então eu coloquei uma emenda ao projeto, porque tem o Castramóvel que vai ser instalado aí nos próximos dias. Então vai ser feito um repasse pelo município no valor de R$ 4 mil. Barracão são R$ 4 mil e se eu não me engano Bom Jesus do Sul são mais R$ 2 mil. Eu coloquei uma emenda ao projeto que seja repassada a nós aqui, porque hoje nós estamos assinando esse valor, então nós nos sentimos responsáveis por esse repasse de R$ 4 mil mensais para que essa associação administre o Castramóvel. Então para que nós possamos resolver de uma vez por todas, é um problema crônico que os municípios há muito tempo tentam resolver e não conseguem resolver. Então a união dos municípios, Bom Jesus, Barracão e Dionísio Serqueira, vai fazer com que isso se torne realidade. Então eu pedi, eu coloquei uma emenda ao projeto, para que trimestralmente seja passado um relatório das castrações, das pessoas que vão até lá, as pessoas que são atendidas, para que nós possamos acompanhar, para que em 90 dias nós veja se vai diminuir a demanda, se o município vai ter que auxiliar um pouco mais. Então a gente vai estar acompanhando isso, até para a gente levar com muita clareza, é dinheiro público, então parabenizar essas pessoas que estão se prontificando a trabalhar lá. Então a gente como vereador vai estar acompanhando e desejar parabenizando as administrações. Há muito tempo se busca uma alternativa e finalmente, juntamente com o poder público de Barracão, Bom Jesus do Sul, Dionísio Serqueira, se juntou aos municípios. E vai ser realidade já nos próximos dias, porque muitas pessoas aí largam o cachorro. Então não seria, como é que eu vou explicar para vocês? As pessoas teriam que ter responsabilidade, cada pessoa, de cuidar do seu cachorro. Mas uma minoria de pessoas soltam cachorros, então vai tendo mais e mais e mais, então é terrível o que acontece nos bairros. Então eu acredito num período curto de tempo, essas pessoas, essa associação vai estar resolvendo esse problema, que é um problema crônico no nosso município. Então muito obrigado a todos.